Olá, pessoal, tudo bem? A Laís Carvalho de novo aqui para o nosso podcast, uma parceria entre a Black Swan e a FK Partners, é o FK Carreiras. A gente já trouxe o Gilberto Costa, já trouxe a Beth. Na conversa da Beth, a gente falou vários nomes e a Beth, ela é a liga que fez com que eu conhecesse essas duas convidadas que eu trouxe para vocês hoje. É uma honra gigantesca eu ter elas aqui. Elas são aí minhas ídolas, são pessoas que eu olho e que eu quero ser como profissional, como pessoa. Então, eu estou muito feliz por estar fazendo esse episódio hoje. Então, queria convidar para que vocês pudessem ver e ouvir Nádia Brandão, muito obrigada por ter vindo e Mônica Marcones também, que sejam muito, muito bem-vindas. Eu vou começar com a Nádia. Nádia, por favor, se você pudesse apresentar, falar com os seus pais, quem você é. Muito obrigada pelo convite. Uma honra, imagina, eu que estou super honrada de estar aqui participando desse projeto maravilhoso, Laís. E do lado da Mônica, não quero mais nada. Bom, atualmente eu estou diretora jurídica de ESG e também de desenvolvimento organizacional de uma multinacional espanhola. sou líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Sou mãe do Pedro Henrique, maravilhoso, que tem 12 anos. E trabalho também com mentoria das meninas, dos projetos que a gente tem lá no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Igualdade Racial. E isso me toma 26 horas no meu dia. A gente estava até falando um pouco disso antes, de como que a gente consegue equilibrar todos os pratinhos, mas a gente dá um jeito para fazer as coisas acontecerem. É isso aí. Mônica? Primeiro eu tenho que falar um pouquinho de todo o meu respeito, toda a admiração que eu tenho por vocês. Eu acho que a gente está falando de comunidade preta e falando de amigos, né? A gente está se vendo, se representando, disseminando informação que é tão importante para o nosso povo, já é motivo de alegria. Laís, eu que quero me inspirar e beber dessa tua água. Você é luz, você é um farol. E essa querida aqui, pelo amor de Deus, eu me sinto pequenininha, mas que bom que a gente, entre nós, tem esse aconchego, esse afago, esse pertencimento. Eu acho que isso é essencial para que possamos evoluir, né? Trabalhar todos da mesma base e trazendo para todos, e não só para a gente, porque eu acho que dentro do espectro de atuação que a gente está, a gente já é privilegiado, mas falar para todo mundo que eles são detentores desse privilégio também. É você olhar e focar e querer fazer isso. Deixa eu falar um pouco de mim. Eu falo a beça, então sou verborrástica demais, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, meu nome é Nônica Marcondes, eu sou advogada, sou economista. Fiz um mestrado em engenharia elétrica na USP, tudo isso para poder ocupar espaços, né? É importante também a gente trazer aqui que para ocupar espaço, a gente só tem um caminho, né? Que é o da educação. Ah, você pode falar para mim, ah, mas e fulano A ou B, que é cantor, é ator? Isso daí, eles fogem a regra, né? E a gente tem que parabenizar, porque está representando a gente de alguma maneira. Mas para a gente poder evoluir no que a gente acha que é uma trilha de vida, não é só profissional, né? Porque somos um todo. A gente tem que ter a educação como forma de, como veículo para a gente poder alcançar os nossos objetivos. Hoje eu estou executiva de vendas no Banco Santander, mas tenho uma carreira passando por grandes empresas, desde da Eletropaulo, atual Enel, Votorantim, CSN, e trabalhando com algo que eu escolhi para mim, que é a energia, tendo que me virar nos 30 efetivamente para poder continuar evoluindo profissionalmente, ocupando espaço. Mas hoje eu estou o Santander, é uma casa que me acolheu, que trouxe um pouco do que eu queria quando a gente vê esse papel da diversidade, olhar negros, mas ainda somos poucos. Eu lembro que eu falei para o diretor lá, eu quentei, está muito branco isso daqui. A gente tem que pretencer isso daqui, que está muito branco. Ele assustou, porque todo homem branco ou não, e a gente assim, o que essa doida está falando, o que ela está querendo dizer. Mas depois começa a conviver com a gente, começa a entender um pouco do nosso mundo. Perfeito. Eu sou ex-Santander, então tem um pouco dessa vivência lá mesmo. E acho que é um mercado de trabalho como um todo. A gente tem que empretecer, tem que ennegrecer mesmo isso, porque eu estava até conversando um pouco nos outros episódios com o Gilberto e com a Beth, e a gente não quer ser figurinha premiada e rouba monte. Porque conforme a gente vai crescendo na carreira, a gente sabe, é a Nádia Brandão, é a Rônica Marcones, é a Lays Carvalho, mas a gente não quer ser a única e não quer ficar passando de lugar em lugar porque não tem substitutos. Mônica, você estava comentando dessa sua mudança de setor. Você trabalha ainda com energia, mas agora no mercado financeiro saiu do mundo de empresa. Como que é para você? Você vê uma mudança muito grande como mulher negra nesses espaços? Você acha que é menos dentro do mercado financeiro do que é no setor real? Como que é para você? Putz, eu acho que é uma pergunta interessante. Eu acho que todos os espaços que eu peguei, dentro da indústria principalmente, eles eram espaços muito brancos. Porque querendo ou não, sempre fui trabalhar numa sede, eu nunca trabalhei num chão de fábrica, e quando eu tive a oportunidade de conhecer esse contexto, eu me via em muitos ali. E aí já vem uma crítica, né? Porque que a gente, às vezes as empresas falam, ah, a gente tem 60, 70%. Mas onde, cara pálida? Onde estão esses 60, 70%? Porque na hora que eu ia para a sede e olhava, e as pessoas me olhavam como se eu fosse um Frankenstein ou um ET, falam, o que essa mulher está fazendo aqui? É lógico que, às vezes a pessoa não pode falar você não pertence a esse lugar, mas é o jeito que ela te olha, é o jeito que ela te recrimina, ele não precisa ser verbal, né? O corpo fala muito, e às vezes olhar para você como um desenho absurdo, o que você está fazendo aqui, foi algo que eu tive que encarar a todo momento. Quando era mais novo, era complicado, porque você voltava para casa com questões, e questões muito particulares, achando o que eu tenho de errado, o que eu estou fazendo de errado, mas em todo reinício de carreira, em novas empresas, isso foi muito claro para mim. As pessoas me olhando como você não pertence a esse lugar. Então, estar nesse lugar também é um ato de resistência. Eu confesso que no Santander, que eu entrei, fiz um ano de Santander, eu cheguei a ficar assustada, porque na hora que você tem a real noção de que você faz parte de 56% da população, e lá você está representando 2, 3%, dá um choque absurdo, né? E não é piegas a gente falar quando a gente está fora de lá, a gente tem que perceber isso nos outros espaços, né? E nos espaços que demandam mais serviços, valores de remuneração menores, que estamos de uma maneira populosa, ocupando 90% desses espaços. Isso não pode fazer sentido. Mas, quando falam em setor financeiro, eu acho que ele é mais branco do que a indústria. Eu acho que a indústria, ela seleciona tanto quanto o setor financeiro, mas no final do dia ela quer um profissional que dê vazão para as demandas daquele setor. No banco, eu acho que tem um detalhamento que, assim, e aí você tem que falar e você tem que trazer para a mesa a RH, porque o RH, ele se traz muito, ele se vê muito e precisa trazer pessoas como eles, até porque inconscientemente as pessoas que nem eles ou que fizeram a mesma faculdade que eles ou que tenham a mesma cultura que eles são as melhores. dentro do conceito que eu acho que é raso, a gente já precisa aprofundar esse tema, que acontece bastante de uma maneira muito latente no setor financeiro. Obrigada. Não, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o mercado financeiro ele é extremamente branco, extremamente masculino e extremamente heteronormativo. Extremamente. Então, qualquer pessoa que fique um viésinho, um grauzinho diferente disso tem que lutar todo dia e, enfim, se anular às vezes para poder conseguir subir um pouco na carreira. E pior, às vezes nem aparece, às vezes você faz um baita trabalho que se fosse um homem branco estaria com um rol atrás dele, todo, sabe, parabenizando. E quando é você falar, não fez mais do que a obrigação, não, eu fiz mais do que a minha obrigação, sim, e eu quero que você celebre tanto quanto, e que isso se reflita na hora que eu vou dar um bônus e não dar um bônus melhor para um cara que é brother porque ele parece fisicamente comigo ou estudando no mesmo lugar que eu. Eu tenho esses embates, às vezes o pessoal se faz de egípcio, mas eu fico batendo toda hora, então eu sou chata do contexto. E eu não estou nem aí com isso, eu preciso falar, essa é a minha função. Não, é verdade. Eu sempre, quando eu vou, porque o mês de novembro, vocês sabem, é o mês que a gente é chamada para falar em todos os lugares, aí dá, primeiro de dezembro acabou, e aí em novembro eu sempre ia falar sobre algumas coisas e tal, e aí você sempre começa, não estou falando que você é racista nem nada, mas tenta fazer um exercício, se eu disse para você duas indicações da área que você trabalha, do que você é especialista, do que você conhece, que eu vou contratar duas pessoas para essa sua vaga, me dê duas indicações. Quantos por cento dessas suas duas indicações é uma mulher preta? É zero, é muito pouco, porque é o que você falou, as pessoas, elas têm as vivências das universidades que elas fizeram, dos trabalhos que elas passaram e esses ambientes não são negros. Para você, Nádia, que eu falo muito do mercado financeiro, mas eu acho que o mercado do direito é tão preconceituoso e envolto em várias órbitas e nuvens e coisas nebulosas, quanto o mercado financeiro, acho que às vezes até pior, quanto mais o setor, o escritório de advocacia é famoso, mais coisas a gente sabe, a gente acaba escutando. Então, dentro desse mercado, como foi para você e como foi esse seu crescimento passando pelos vários cargos de gerência, quando você chega a um cargo de gerente, de superintendente, de diretora que você é hoje, como foi? Então, Laís, foi step by step mesmo, assim, e, sabe, ralando no grau máximo cada um do, cada degrau que foi, que eu fui alcançando. Foi com muita ralação e, sim, quando a gente fala do direito propriamente dito, apesar da teoria ser linda, né, que não há, inclusive, nossa, inclusive a gente tem lei contra isso, nossa, absoluta, enfim, na prática, a gente percebe no nosso dia a dia, você vai fazer um M&A, sentar numa mesa para fazer uma aquisição de uma companhia, como aconteceu num tempo não muito distante comigo e eu cheguei num escritório porque eu sempre trabalhei em empresas, eu nunca trabalhei em escritório, sempre trabalhei do ponto de vista do empregador, sempre em companhias e comecei no direito do trabalho, que é a porta de entrada do direito para a mulher preta é o direito do trabalho, desculpa, gente, é perfeito, não é? Então você entra por onde tem a porta, então tá, então eu vou entrar por essa daí e depois lá dentro aí você me segura e foi exatamente isso que eu fiz e aí foi e cheguei no nível gerencial como a gente tem essa facilidade porque a nossa própria vida nos forneceu muito soft skill apesar do nome bonito soft skill, né? É, é. Mas assim, é ralação na veia, a gente consegue trazer todos esses soft skills que são hoje do momento, então graças a Deus a gente tem na vida esses soft skills e aí fica, nossa, você nem parece advogada. É, essa acho que é a pior coisa que alguém pode falar. Defina advogado para mim, alguém, por favor. Nossa, você nem parece gerente jurídica porque você é tão legal. Oi? Não, porque você é legal porque você é gente da gente. Entendeu? Eu já ouvi um também assim, ah, vai, essa aqui é economista da empresa e a pessoa virar para mim e falar assim, você? Pois é, e é um tipo, é quase que um, como assim? Só faltou o como assim, né? Exato, e aí você falou, é, por quê, né? Ah, não, porque não parece economista, né? E a mesma coisa, eles colocam com a cara, né? É, é branco, de cabelo branco. Eu vejo a Mônica falando sempre assim, tá aí, tá aí, aí a gente vira cascuda, quando a gente vira cascuda e começa a dar... A graça. É, é, é. Isso, eu também. Eu também, você entendeu? Eu lembro que eu tive várias, eu era a gerente administrativa financeira de um dos ativos da CSN e os gerentes de banco pra relacionamento iam comumente, né? Tratar comigo, porque eu tinha financiamento pra poder administrar e tal. E quando, eu nunca tive esse problema, ó, vai lá e abre a porta, né? Pelo amor de Deus. Eu faço isso na minha casa, eu tiro lixo na minha casa, porque eu não vou tirar da empresa, pelo amor de Deus. E aí, ah, fulano tá subindo. Aí eu chegava, abria a porta, e aí, bom dia, boa tarde, e eu vim falar com a Mônica, então, sou eu. Oi? Não, é a Mônica G. É isso, é isso, já passei por isso. Então, é algo assim, por quê? Como você? E aí, você precisa, e não é essa coisa de você toda hora estar estudando, às vezes, numa conversa, você precisa convencer e sensibilizar, ainda você leva um tempo maior com qualquer branco que chega pra conversa, pra poder explicar quem você é, e ele falar, nossa, faz sentido o que ela está falando. Não é só a apresentação e você tá ocupando determinado cargo que te dá todo o direito de já começar a conversa com ele todo aberto, ainda a conversa ela é difícil, né? Então, ela demanda algum tempo só pra pessoa assimilar e não ficar na retranca e aceitar o que você tá falando ou sugerindo, enfim. É, mas aí, quando a gente fala, até antes de entrar no direito, eu era diretora, eu era secretária executiva numa empresa japonesa, tá bom? E, cheguei, comprava muita passagem, enfim, numa determinada companhia aérea e, como secretária, as pessoas falavam muito comigo por telefone e eu ganhei uma passagem com uma viagem pra Paris, com tudo pago, primeira classe, e eu disse, pô, que legal! E a pessoa executiva da conta veio pessoalmente me entregar o presente e tal. E aí, fui receber a pessoa, por favor, ah, eu vim falar com a Nádia. Claro, e você pode, por favor, pra mim, e você pode, por favor, me servir um café e uma água? Falei, claro, natural, um gás, um, né? Secretária, roupinha de secretária, beleza, tá bom, você me acompanha? Claro, tipo, e nem olhava na minha cara, até porque eu não era quem é você, né? Entendeu? Aí, sentou, aí eu entrei na sala, abri a porta, fulana, que era cooperar a época, pode trazer pra gente seu café com açúcar ou adoçante? Tá? Obrigada. Aí ele, muito prazer, eu sou a Nádia. Sensacional. Meu, a cara dele foi a pior. E assim, tava escrito na testa dele que eu não deveria, eu não poderia, eu não deveria, o que que eu tava fazendo ali, por que que eu era a Nádia? E eu era simplesmente a maior compradora da conta dele. Mas aí, né, quando você conhece pessoalmente. Então, assim, aí cansa da preguiça, mas aí, aí você recebe uma dessas, você fala, cara, agora eu vou ter que estudar, agora eu vou ter que provar, porque eu tô aqui. Mas só que aí pra gente é sempre mais caro, né? É, é muito mais. O cansaço, você vai, isso no direito, e aí você vai, e aí você tem que sempre provar aquilo que você tá falando, você simplesmente não fala, até que você adquire ali uma velocidade de cruzeiro, que aí até o tom da sua voz fica em positivo, porque se você falar assim, nossa, então você tem que falar assim, e aí a gente vira isso aqui, que a gente vai virando, né? Pela vida. E no direito é assim, funciona exatamente da mesma forma, mas as portas estão aí pra gente derrubar na porrada, se precisar. É, eu falo, você sabe que o meu irmão eu vivo falando isso, acho que Nádia já ouviu falar em vários fóruns, eu trago isso, e o pessoal fala, essa daí é revoltada. Mas preciso falar aqui também, porque assim, o pessoal fala, é, ah, o meu irmão fala, ó, você tá fazendo diversidade, não vai chegar a lugar nenhum, até parece que o homem branco vai dar um pedacinho da poltrona pra você sentar, senta aqui. Eu falei, não vai dar? Então eu vou tirar ele na porrada, porque o lugar é meu. O lugar é meu, e se o lugar for meu, ele vai sair sim pra eu entrar. Ele não tem que estar lá só porque ele é branco. É, então, às vezes o pessoal fala, nossa, mas como você é bélica, sou bélica no tempo, se eu for boazinha, você vai passar com um trator por cima de mim, então você vai ter que tratar dessa maneira comigo e em alto nível, porque não é só a belicosidade que tá me fazendo, é todo o meu background que vem junto, infelizmente, com o que você teve que criar e essa armadura que eu tenho que colocar de que eu sou tão forte quanto você imagina que eu seja. E por isso que o pessoal branco, a branquitude, tem muito medo da gente. se colocar em pé de igualdade de qualquer um, eu arregaço, eu vou falar, essa menina se acha, me acho, me acho porque eu sei pra isso. você não se acha. Eu sou. É isso aí. E é uma construção muito grande, porque quando você entra, quando você era secretário ou quando tava no seu primeiro emprego, a gente sempre acha que a gente precisa se dobrar pra se enfiar. Você é um círculo, mas você vai entrar naquele quadrado. E aí você vai, você muda o jeito que você veste a roupa, porque se você não tiver com a roupa X, ninguém vai te respeitar, do jeito que você fala e tal. Aí você começa a levar as primeiras porradas, que acho que é isso no direito e no mercado financeiro. Porque o cara grita na sua cara, porque o cara fala palavrão, porque o cara fala mais alto e você é mulher, você vai chorar, eu preciso pedir desculpa pra você toda vez que eu falo um palavrão na sua frente, eu não posso falar nada. E você fala, não, eu sou igual a você. E aí você começa a gritar, você começa a falar mais alto e você vira essa coisa. Que hoje eu aprendi a tentar ir para um meio tema, assim, porque eu tive uma época que eu era o capacho da área, porque toda vez que você é a única mulher da área, você é a secretária da área. Sim, você pode servir a gente. Você pode servir a gente, você pode marcar a reunião para a gente. Como é mesmo que põe no sistema para pedir reembolso, você tem uma semana diária, mas você sabe. O cara está lá há 10 anos, ele não sabe, mas você sabe. E aí depois eu fui para uma parte raivosa, que eu brigava com todo mundo, então ninguém falava nada na minha frente, que eu brigava, que eu xingava, que eu falava que não estava certo. E aí hoje eu estou indo para o meio tema, mas sempre forte, sempre tem que falar mais alto mesmo, porque senão ninguém respeita a gente, não, nunca respeita mesmo. E aí falando um pouco, você estava contando essa história, Nádia, você acha, e dado que você está trabalhando um pouco com a SG, com essas questões, e talvez você ache que o RH esteja também muito junto com você, você acha que ainda tem muito preconceito do RH com relação à comunidade negra? Um exemplo que eu te dou, você começou trabalhando como secretária, e aí você estudou, você era secretária executiva, você estudou, e aí você fez essa migração para o mundo do direito. Você acha que ainda tem muito RH, olha assim, e fala assim, nossa, mas por que você ficou dois anos, três anos trabalhando como secretária, se você estava estudando para ser advogada? Nossa, mas tem aqui um gap no seu currículo de dois anos, o que você ficou fazendo? Como se a gente precisasse seguir o que a branquitude segue, você vai fazer uma universidade, e aí você não trabalha durante uma universidade, você só tem experiências de estágio, e ainda mais no direito, o estágio não é remunerado, e aí você faz o estágio, e depois você vai trabalhar num escritório, ou numa empresa na área de direitos, você não pode fazer nada que não é tido como válido, assim. Inclusive, quando eu estava fazendo na faculdade, chegou uma época que eu não tinha condição, e você... Eu era demonstradora, eu ia lá no ponto de venda e limpava lá as coisas e ficava linda lá, falando de... Com muita honra, falando lá dos fogões, das geladeiras, dos não sei o quê, e assim, e eu a única negra inclusive demonstradora, porque era uma empresa alemã, eu sei, eu gosto disso, sabe? Eu vou para japonesa, para alemã. A gente é só um masoquista, É diverso, né? Então, e aí assim, e aí eu fiquei com as periferias. Entenderam, né? Porque eu não podia ficar para a loja do shopping Ibirapuera. Entende? Aí assim, aí trazendo para a nossa realidade atual, até das companhias, eu dou um passo antes, existe um algoritmo, as pessoas são colocadas no quadrado, antes delas serem entrevistadas, então, isso é péssimo, é o que a gente está tentando derrubar. Mas assim, por questão de performance, por questão de não sei o quê, as pessoas colocam uma pré-seleção dentro de um algoritmo e só daquilo ali para frente é que a pessoa vai ter a oportunidade de se mostrar. Aí eu sentei com a RH, falei, põe aí o meu perfil no algoritmo, porque eu vim indicada, né? Foram me buscar na empresa que eu trabalhava. Então, assim, me coloca nesse algoritmo. Eu quero ver se eu vou ser ou passaria. Eu quero saber. Então, assim, não dá nem tempo de chegar assim, nossa, mas você trabalhou, por que não vai chegar nessa fase? Entendeu? E a gente encontra uma dificuldade, porque, por exemplo, onde eu hoje atuo, que é o Grupo Conecta, é uma empresa espanhola. Isso não, assim, tão invisa, tão incutido no, não existe. E lá fora, eles estão muito nessa questão de trazer a diversidade no sentido de equidade de gêneros e todas as outras questões. Mas quando a gente fala de raça específica, é um tabu absurdo. Não se pode fazer ações afirmativas na Espanha, por exemplo. Não é tido com bons olhos. Então, a mulher preta, ela é dentro de um grupo de vulnerabilidade, vai. Entendeu? Então, assim, não existe. E aí, dois trabalhos. Um para convencer que aqui funciona e mandar um monte de coisa para lá, enfim. E aí, quando você convence, fala, não, super funciona. E aí, você vai e começa a colocar em prática. Só que o Brasil, as pessoas aqui, não precisa ir longe, não estão preparadas. Aí, o RH não está preparado, a alta gestão não está preparada. Aí, você começa a trazer números para mostrar que a pessoa, sim, é racista, mesmo que ela não perceba, mas ela é. Eu falo, tá bom, então vamos subir. Ah, não, não vai. Ah, porque a empresa tem 70. Tá bom. Diretores? Diretores têm. É verdade, né? Mas só, só. Aí, assim, não, e o mais legal é que a gente tem, meu irmão também é diretor na empresa que eu trabalho e, por óbvio, também é negro e na empresa que a gente trabalhava, porque a gente vem trazendo, sabe? Porque é um lance, tipo, ninguém solta a mão de ninguém, um vai trazendo, um puxa o outro, justamente para a gente conseguir demarcar território, igual cachorro mesmo, assim, sabe? Vai lá, demarca o território, firma e traz a galera. Então, por isso que sim, em todas as empresas que a gente trabalha, sempre há, entre aspas, super, a cota sempre era batida, porque vinha dois, então, vocês entenderam, não tinha nenhum de cara, já, né? Mas é muito difícil, porque as pessoas não admitem. Então, aquilo é como se fosse uma droga, como se fosse um vício que a pessoa não admite, ela não consegue. Como é que você vai ser tratado se você não admite? Você não acredita. Então, você tem que ficar toda hora, todo dia, mostrando, olha isso, olha isso. não, mas não é por causa disso, entendeu? Então, é muito complicado você trazer, mas é assim, é porrada todo dia. E esse, o algoritmo também acho que é um grande problema, porque tem uma empresa bem famosa, que quem está ouvindo, quem trabalha com fundamentos, sabe qual é a empresa. E eu particularmente, eu acho o algoritmo deles péssimo, assim. É muito, muito, muito ruim. Eu já trabalhei num lugar que eu fui fazer seleção, e aí já de cara no RH, eu falei, ó, é a mulher preta que eu quero, ah, mas o algoritmo, se vira, se vira, busca foto, busca LinkedIn e tal, e aí você vai pôr nessas pessoas no algoritmo, porque até você consegue achar indicações, e aí você coloca as pessoas pra dentro, não passa, não faz, e aí você tem que ir lá, escrever um e-mail gigantesco pra comprovar que, ó, estamos fazendo uma exceção aqui porque a Laís tá querendo trazer uma pessoa que não passou pelo algoritmo. E aí a pessoa já vem assim, hum, essa aí não passou no algoritmo, né? Aí eu então, essa daí só tá aqui porque é a protegidinha da Laís. Mas tá bom, a gente assume o papel da protegidinha num primeiro momento, aí depois que chega, não é? É isso, exatamente. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma postagem no LinkedIn de um moço que ele queria se aplicar pra uma posição e tinha uma hora que você tinha que colocar tua foto e ele focava com a foto no rosto dele e falava, você não conseguiu, você não conseguiu. Aí ele pega a foto do banco, acho que era um banco. Um banco, sei lá, era um lance assim, acho que era banco. E aí ele coloca... E aí passava, né, de fase, e aí ele não passava. Aí eu falo assim, que absurdo. Aí o pessoal, quando a gente fala, vem com essa história que, ai, que mimizera e tal. Não, não é mimizera, eu não consigo me aplicar pra uma vaga porque o teu site não tá, não tá propício a receber como um indivíduo, né, esse é o grande problema. Aí o pessoal, ai, mas não tem, eles não existem, não, a gente existe. Aos Borbotões, como diria o José Vicente lá da Zumbi dos Palmares, tem Mônicas aos Borbotões, você só tá olhando a Mônica, mas tem várias delas. Mas até que ponto você quer vê-las, né? E é interessante porque, outro dia eu tava vendo um filme, Somos Todos Iguais, Indy pra Todos, pelo amor de Deus. E tem uma hora no filme que é um homem branco e um homem negro, mas a história passa com uma mulher, né, que sonha com um homem negro e é uma história real, é muito bacana essa história, que ele fala, ele pergunta pro marido, você me dá comida toda noite, por quê? Não, porque eu quero fazer, eu quero te ajudar. Ele falou assim, não, não, você não tá nem aí se amanhã eu vou ter comida ou não, porque você tá me visibilizando na hora que você traz comida, porque na hora que nem comida você traz, eu sou invisível pra você. E isso, e é gostoso, eu gosto de ver os filmes não com essa raça de entretenimento, mas das mensagens que eles passam pra gente. Até que ponto eu tô visibilizando as pessoas e quero vê-las, porque às vezes eu não quero mudar o algoritmo nenhum, porque eu não quero ver você. É isso. Pra mim, o maior problema tá nesse processo que ainda não internalizou que precisamos ser visibilizados. É isso. Enquanto a companhia não começar a ver a diversidade como uma política estratégia, que vem do C-level e vem pra baixo pra todo mundo, não vai funcionar, porque aí o RH tá lá, por mais boas intenções que ele tenha, por mais não, não vamos usar esse algoritmo e tal, sempre trava no mas o gestor não vai querer. Ah, mas o gestor não sei o quê, porque aí o problema é o gestor e o problema é o RH. Aí o gestor quer. Puts, mas a minha área não tá preparada pra receber uma mulher trans dentro dessa área. Nossa, eu tô pensando aqui como é que ela vai ser tratada. E aí você sempre vai achando uns empecilhos que nunca tem. As desculpas verdadeiras. Muita, muita desculpa. E aí eu sempre falo pro pessoal, gente, política de diversidade tem que ser igual política de corte de custos. Chega lá da empresa e fala, olha, esse ano de 2022 a empresa inteira vai ter que cortar 10% e se chegar lá em dezembro e não tiver cortado a gente vai saber qual que é a área que não cortou, quem é o gestor e por que que não conseguiu cortar 10%. A universidade é a mesma coisa. Esse ano todos os seus processos vai ter que ter um terço de pessoas de grupos minoritários nesse processo. Não teve, amigo. Por quê? O que aconteceu? Eu acho que complementando o que você tá falando mas não é só porque pode sim haver uma meta e ela tem que ser atingida sim ou sim mas aí as pessoas vão saber recebê-las. Entendeu? Então assim aí passa pela questão do orçamento de pertencimento de engajamento de aculturamento e isso porque isso não é tangibilizado. Isso vira dinheiro isso vira investimento mas é a longo prazo é uma questão muito mais cultural e aí pra você defender isso o orçamento que custa dinheiro isso entendeu? Aí começa putz mas aí a gente vai ter que priorizar então a gente vai deixar de fazer outras coisas então como uma estratégia que eu utilizei foi trazer por exemplo pra o grupo Mulheres do Brasil no projeto que a gente faz de aceleradora de carreiras eu trouxe executivos como mentores voluntários porque aí ele vai enxergar a menina preta do outro lado a mulher preta em ascensão de carreira e vai começar a enxergar com um viés diferente na hora que ele for contratar também porque até então ele não conhecia esse universo então foi uma estratégia que eu fiz que ali pensando em como conversando com pessoas as pessoas queriam de alguma forma fazer algum projeto voluntário né? Então tá então vamos colocar executivo fazendo mentoria pra mulher preta que quer ascender na carreira pra ele começar a enxergar que existe esse nicho que existe que essas pessoas elas são tão boas ou a melhores tá? E aí aqui a gente não é isso que importa mas assim e aí eles vão começando naturalmente aí a gente tem uma coisa de cima pra baixo que a empresa também está preocupada com isso e fez uma diretoria de SG justamente pensando nessas questões também e me deram a questão do desenvolvimento organizacional justamente pra que as coisas fizessem um link né? e a estratégia tem dado certo então você olha assim você começa ah entendeu? tá funcionando e muito interessante isso mesmo porque aí a pessoa vê que tem mulher preta super competente e ele consegue começa a entender ou tentar entender quais são os obstáculos que apareceram pra ela que pra ele nunca teve e ele fala putz não sabia que era assim não sabia que aconteceu e fora na hora que ele tá ali fazendo aquela mentoria ele vai ele vai se questionar quando puta eu já fiz sabe então aí muda e aí normaliza e aí tá tudo bem aí passa a trazer também e acaba se tornando tanto que o pessoal foi a primeira vez que eles participaram tão terminando e já querem participar do outro então putz mais um ai que bom mas uma coisa que a gente tem que trazer pra mesa não sei o que vocês acham que eu falando muito sobre esse assunto o pessoal me chamando bastante pra conversar eu vejo uma preocupação em mostrar que tá trazendo e isso pra mim essencialmente não é o que vai resolver a nossa vida que só trazer e não fidelizar é complicadíssimo ou só trazer e sempre o problema do setor vai ser aquele que é PCD que eu já ouvi ah PCD é problema ai o preto o preto não porque ele é ele é preto não é que nem os outros oh mas é trans então quando eu sempre for alvo das críticas daquele setor porque eu sou diferente e eu sou minorizado naquele espectro menor diminuto da empresa eu tô fadado ao fracasso e mais e a mensagem que eu tô mandando pra todo o meu coletivo porque não é a Mônica que representa o fracasso é não é a Mônica individualmente é o o sistema em que ela tá inserido que é fracassado e ai você utilizar isso como um argumento pra não dar continuidade pra não entender com esse gestor porque que a Mônica tá sendo apontada como um eventual problema ou a pessoa que é portadora de alguma deficiência ou que ela tem é um um gênero diverso do que você tá acostumado né uma identificação né é diferente tipo por quê porque na hora só que você fala assim ah tá é isso que tá dando problema às vezes às vezes a pessoa no ímpeto tá tirando aquilo ai não preciso mais lidar com isso não traga mais pessoas com essa característica porque sempre vão vão trazer problema pro meu setor e eu acho que o desafio é é é nesse caminho porque o processo pra gente chegar a lugares onde Nadia está hoje eles são longos né e perpasso eu pelo menos durante toda a minha vida profissional eu tive eu tive gestores team leaders que não eram fácil gente então eu ia chorando todo dia pra casa e minha mãe engole o choro e volta no dia que você precisa trabalhar é isso que o pessoal não consegue entender que é não é tão simples quanto você pertencer a uma maioria dita porque os brancos não são maioria efetivamente na nossa sociedade né mas quando você não pertence àquele clã você é rechaçado de várias maneiras não só tecnicamente com uma mulher branca não só enquanto soft skill pra um homem branco é tudo tudo ao mesmo tempo agora e como que você dá conta de tudo isso e na hora que você pega o que a gente tem de estatística da maior índice de mortalidade tem de homens negros que não conseguem levar o sustento pra tua casa que não conseguem performar a gente tem que trazer essa doença que a sociedade tá trazendo pra nossa população né e tentar tratar da melhor maneira possível não sei o que vocês acham disso é muito porque o lugar que a gente ocupa o que a gente tá fazendo muda muito a estrutura da nossa sociedade negra como um todo porque infelizmente eu acho não sei se é assim pra vocês também mas eu ainda sou a geração das primeiras na minha família eu sou a primeira a fazer universidade eu sou a primeira a quebrar um ciclo de casamento jovem filhos e minha avó apanhava do meu avô então assim eu sou ainda a primeira e quando você entra no mercado financeiro e você vai trabalhar e que você nem é de estágio mais do que seus pais é um negócio que muda muito porque você começa a entender o quão que mesmo você trabalhando de estagiária mesmo você tendo um emprego menor ou tendo uma posição menor do que a dos seus pais você já faz parte ali do sustento da sua família e aí você vai trabalhar e você lida com um cara com um chefe péssimo você entra no banheiro e você chora porque eu choro no banheiro mas eu saio e ninguém sabe que eu chorei mas você tem que voltar no outro dia porque você tá ajudando a sua família você tá ajudando a sua irmã você tá ajudando os seus primos porque você vira você acaba virando fonte de inspiração mesmo e você tá rompendo essa bolha da pobreza você tá saindo dela muito bacana às vezes um estagiário que tá declarando pela primeira vez o imposto de renda sua família inteira por décadas nunca e você tá tendo que declarar o imposto de renda então quando você vê alguém muito parecido com você extravasando explodindo essa bolha e falando se ela deu certo eu dou também e pra mim é um motivo de orgulho por isso que isso tudo de alguma maneira me chama responsabilidade é isso de fazer o correto de mostrar que o mundo não é o mundo da nove ou da seis ou da sete apanhei pra cacete sorry apanhei entendeu assim chorei chorei dei muita risada dei muita risada mas que não é a vida que isso é isso agregado e você tirar o melhor que você consegue dela é a partir das pessoas que você traz contigo no caminho acho que tem um pouco disso agora veja essa questão que a Mônica colocou muito bem da responsabilidade vejam que como a gente tem não é um fardo mas percebam o tamanho do do nosso peso do tanto que a gente tem que carregar porque assim eu lembro uma vez que eu me emocionei muito que eu fui pegar um café e eu tava cansada do meu trabalho já ocupava o cargo de diretoria tava numa e assim eu sempre me questionei se eu era boa o suficiente pra estar naquele lugar isso é fato é normal né assim infelizmente e até assim de vez em quando continuo me perguntando mas aí né aquela coisa dessa vontade eu falei para sai daí não claro que você é boa pra caçamba então vamos lá e uma uma copeira preta retinta sabe assim que eu amava eu tinha assim amo muito falou assim não desiste não você é a gente lá meu porra cara ó juro eu arrepio sério não desiste entendeu ela falou pra mim e aí aquilo bora galera bora entendeu eu tamo junto é isso é isso você fala então tá aí você vai você faz terapia graças a Deus a gente consegue né aí você faz terapia trabalha isso e vamos que vamos porque a gente representa e a gente tem que representar essa essa responsabilidade é e responder e ser acessível e aí é trago pra mim uma crítica sabe porque nós estamos aqui ainda acessíveis e temos que continuar independente das nossas posições tá porque a gente vê algumas pessoas que alcançam três quatro passos e que estavam nessa mesma mesa até anteontem e aí conversa com o meu assessor Oi então assim então por que sabe então assim essa a gente tá junto a gente tem que estar junto a gente não pode esquecer porque anteontem a gente tava ali pedindo pra alguém dar essa oportunidade e aí quando a gente começa a fazer mentoria quando a gente começa assim eu tenho uma responsabilidade com o time que me segue eu tenho se eu tiver dez seguidores eu sou sou celebridade mesmo desses dez e daí né e aí a responsa é essa e trazer a galera também porque quando começa com a parte de vitimização aliás eu já sou analista porque minha mãe como minha mãe era doméstica então eu já sou não querida você não já é não você ainda é porque você tem um monte de passo pra dar e aí é bom que quando a gente tem lá a malona cheia de coisa você começa a tirar da mala então porque isso porque isso porque isso porra é mesmo né então eu também posso eu acho que a gente a gente tem que se ver mais mas sem essa coisa de tira a raça daqui você já tem você vai ter que dar certo de alguma maneira só porque você precisa sobreviver você precisa dar de comer pra tua prole você precisa ser referência pra os que estão vindo aí então só por isso já tem que fazer sentido pra você e quando você expande isso pra um coletivo e o pessoal fala nossa a Mônica vai participar ó não sei o que não vai ter a Nádia é birante porque a gente começou a chegar e mostrar pra eles a maneira que eles tem que se ver e que eles vão ser a gente amanhã não quero ser a Mônica pra sempre não eu quero que chegue o filho da Nádia e fale puta ele chegou aqui eu quero ouvir esse cara o que ele tem pra me dizer o que eu vou agregar de valor com ele sabe e aí quando você vê dentro da sua própria casa que a gente começa a fazer fazer essa perpetuação do empoderamento aí você vê seu filho e fala assim nossa mamãe eu tenho muito orgulho de você porque quando ele sabe que eu deixo de estar com ele pra fazer mentoria pras meninas ele fala mamãe eu sei que é pra empoderar mulheres pretas e eu tenho muito orgulho de você porque eu sei que você tá fazendo a diferença na vida dessas mulheres e aí passa a ter ídolos pretos passa a ser cineastas e aí começa a abrir assim a mente você fala cara deu certo deu certo eu acho que vocês estão falando da responsabilidade é muito isso assim eu acho que dá pra ser feito em qualquer nível que você tá se você é estagiária ou se você é a CEO da empresa tem que fazer e é isso assim eu acho que eu sou muito igual a vocês também e ainda mais no Black Swan que nossa tô muito feliz a gente tá chegando em 90 mulheres dentro do grupo uou que legal muito legal e eu falo muito com elas assim pede ajuda e tal e aí esses dias eu tava conversando até com uma delas Laila se você tiver me ouvindo você sabe que é você ai putz fui mal numa entrevista porque não não fui muito bem no inglês e eu virei pra ela e falei assim mas por que você não me mandou uma mensagem ai mas você tá muito ocupada porque você trabalha no banco X e eu sei que você trabalha muito não importa eu vou parar de trabalhar e a gente vai treinar uma entrevista mesmo que seja só isso que eu consegui fazer pra você e a gente se ajuda e a gente dá um jeito rede de apoio muito, muito assim a gente tava também com uma outra pessoa que tava desempregada eu nunca vi foi muito bonito de ver tanta mobilização pra fazer com que essa pessoa voltasse pro mercado a ser realocada e a gente tem isso assim seja a estagiária da empresa o jovem aprendiz da empresa seja o diretor se a gente puder só sentar com a pessoa e falar assim por que você tá com medo e a pessoa vai lá e fala pra você por que ela tá com medo já é uma ajuda muito grande é isso e ai quando a gente vê assim que nem a gente tá aqui agora e eu me espelho muito em vocês também principalmente essa questão da perpetuação da entrega eu sei que a gente se entrega tem hora que a gente não aguenta tem hora que putz mas assim vocês são inspiração então e essa coisa dessa inspiração mútua dessa sabe recarregando recarregando a gente uma se recarrega na outra e nossa é muito é muito gostoso e poder falar pra outras pessoas gerar essa reflexão nas pessoas na galera que tá estudando que vai ouvir a gente sabe aí a gente vai começando é difícil é um trabalho árduo mas tá tudo bem a gente assumiu essa posição de trazer de gerar a voz de trazer a reflexão pra esse tema que é tão importante e tá aqui com vocês nossa cara ai gente a gente falou isso sem deixar a gente vai ficar aqui sete horas então vou fechar muito 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 obrigada queria abrir também o microfone se vocês quiserem dar algum recado final mais né porque foi tipo chupar atrás de chupar e mic drop então aberta o microfone pra vocês ah eu quero só agradecer o convite agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo a gente ouvindo enfim é se eu posso deixar um recadinho é cara faça alguma coisa faça seja pouquinho seja como a Mônica falou agora assim todos nós somos responsáveis dentro do nosso mundo então façam alguma coisa pra que isso seja que a gente mais velhinha a gente ia falar ai lembra lá atrás quando a gente ficava com aquela mamarquice porque aí já passou e deu tudo certo então assim sejam façam aconteçam um grande abraço pra vocês meninas e pra todo mundo obrigada Mônica gente primeiro quero agradecer demais a oportunidade de estar com vocês e falar um pouquinho do nosso dia a dia aqui e dessa necessidade que a gente tem que trazer de resgatar vocês pra o que é pra luz pro que é o correto né longe de querer ser a dona da verdade aqui mas a gente tá trazendo alguns slides algumas formas de encarar esse processo de se aceitar né de se ver como os outros de uma maneira leve e que você possa saber que o poder tá dentro de cada um de vocês não tá com a Mônica tá com a Nádia não tá com a Laís todo meu respeito a elas mas assim tá dentro de cada um de vocês né e o desafio aqui o quanto você quer tirar esse poder que tá lá fechado a sete chaves né numa caixa de Pandora e trazer e viver com isso e viver de uma maneira que seja dignamente correta estruturalmente financeiramente falando né profissionalmente falando e no mais a gente tá aqui pra ajudar vocês no que eu puder você pode ter certeza vai ter 60 horas do meu dia mas eu vou parar e vou conversar se for necessário é e a gente tem que imaginar que essa corrente é do bem e pra fazer com com que todos nós evoluamos mas não financeiramente enquanto seres humanos porque na hora que a gente evolui enquanto seres humanos eu não quero amanhã ligar a televisão e ver outro congolê sendo morto apalado eu não quero que um vizinho que é sargento da marinha mate alguém porque ele tá lá o vizinho dele abriu o portão porque ele é negro né a gente precisa mudar a forma como as pessoas veem a gente mas isso depende muito da gente depende deles mas a gente tem que fazer a nossa parte eu não posso exigir que outro faça a parte dele sem eu fazer a minha então vamos fazer a nossa parte e que tenhamos paz acima de tudo né um equilíbrio e paz pra que a gente possa porque se a gente quiser guerra a gente vai sair matando todo mundo e não é por aí que a gente vai alcançar né essa essência que é superar tudo e todos e mostrar eu tô aqui e vem comigo que vai dar tudo certo muita luz pra cada um de vocês Deus abençoe a todos vocês e a nós todos aqui no nosso movimento Obrigada acho que a gente termina aqui eu tô energizada de novo a gente riu a gente chorou a gente imitou então foi muito muito legal queria agradecer quem tá aí ouvindo e assistindo a gente é um prazer enorme tá com essas duas forças da natureza aqui e eu espero vocês nos próximos episódios que a gente vai trazer gente muito boa muito tudo bem também pra falar com vocês queria deixar uma dica aqui pra vocês também tem um documentário novo chamado Summer of Soul que tá em alguns cinemas a gente aqui de São Paulo tá aqui mas acho que provavelmente vai estar nas plataformas digitais daqui a pouco que conta a história de um festival que aconteceu em 1969 no mesmo ano do Woodstock no Harlem que é um bairro negro de Nova York e que foi um festival de música negra para uma população de 50 mil pessoas negras num parque no Harlem e você fala pra mim nossa no mesmo ano do Woodstock 50 mil pessoas se reuniram nesse festival e eu nunca ouviu falar disso é você nunca ouviu falar disso porque a galera gravou e ninguém quis comprar a gravação isso ficou escondido 50 anos num porão de um cara e alguém achou hoje e agora a gente tá tendo acesso a esse documentário muito pra visibilizar também a população negra e pra exemplificar o que a gente vem comentando aqui de que muitas vezes a gente é invisível então se você puder assista porque é um documentário muito legal e fora né que é uma oportunidade de ver vários artistas negros que não tão mais com a gente mas que fizeram parte dessa história muito obrigada pessoal e espero vocês no próximo episódio e aí e aí